OI YONG O que tu quer, Diego? Ah, deixa eu pensar o que eu quero. Carinho, que alguém me ligue, sempre. Você tá querendo dizer que eu não te dou carinho? Que eu só durmo o dia inteiro? Olha, do carinho, é verdade? Do que você dorme o dia inteiro, eu não tinha falado nada, mas já que tu diz, né? Olha, Diego, me desculpa, mas eu ando muito, mas muito cansado. Entendeu? Hoje você tá cansado do que? Sonhou que tava trabalhando, é? Você não faz nada o dia inteiro, filho? O Jim faz tudo pra ti? Preguiçoso. E além disso, nem liga pros boy. O que que tá acontecendo? Eu ouvi o meu nome aí. Quem tá falando de mim, Diego? O que eu tô falando é que o YONG não faz nada o dia inteiro e diz que tá cansado, senhor Jim. Fazer eu faço. Eu mudo de posição enquanto eu tô dormindo. Eu levanto pra comer. Olha que isso é um grande esforço no meu estado, tá? Então, cala a boquinha, senhor J-Hope. Olha, eu já tô cheio disso. A gente tem que ficar cuidando de briguinha de casal. É o de mim e o J-Hope. Toda hora. É vocês dois toda hora. É uma de um quebrando todas as... É o Terran entregando todo mundo. Todo mundo querendo, batendo o Terran. Não aguento mais. É isso. Ei, não mete isso entre mim e o Django não, hein? Isso aí é problema do YONG e do J-Hope. Eu e o Django estamos tudo bem. Por sinal, o Django está me obedecendo sempre. Não é o que parecia eu escutando os seus belos de mim aqui do meu quarto e você mandando o Django abaixar o som porque ele está escutando MC LUN. Ah, agora ele parou. Além do Mibes, só escuta Justin Bieber agora. Ele não vem mais com essa funk direta agora. Sabe por quê? Porque é só. Eu vou pegar e lá, 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 lá. Ei, mas o que tá fazendo esse barulho? Esse barulho. O Django está vindo do quarto do Django. Ele está escutando MC LUN. É uma nova nova. Django? Amor? O que que houve? Django, despause o que você estava ouvindo agora. Por acaso você não estava ouvindo funk, né Django? É claro que não, né mozão? Óbvio que eu não estaria escutando funk. Pera, deixa eu despalorar aqui o que eu estava ouvindo para você ouvir também. mö*** Django, que você acha que me engana? O que você estaria fazendo ouvindo Doli e Guaraná... ...se nem o Dia das Mães é ainda? Claro que eu não tô aqui enganando mozão... É que eu estava vendo Doli e Guaraná para... ...te dizer que eu sou a mãe do meu coração. Amor, que fofinha. É claro que não, né? Amor, te amo, tá? Muito. Deve ser tu se escapou, né, Django? Mas vai ter outra. Vá... Falando nisso, cadê o Nandium que não apareceu até agora? Acho que ele acabou de chegar, Jim. O Jim vai me matar. Esse aqui vai pra minha coleção nova. Nandium, não vai me dizer que você acabou de quebrar o vidro da nossa janela. Gente, vocês viram o Yongi? Bozão, cadê você? Vou sair? Tchau. Tchau. Obrigado.